E nós vamos do neto ao Alan Garcia, que está em outro ponto no Maceió Shopping, que também vacina hoje até às 21 horas. Então, se você tem aí, ó, 48 anos, hein? Acima de 48 anos, sem comorbidades, já pode receber a dose da esperança. É isso, Alan Garcia, com você agora. Notícia boa, não é, Edson? A Prefeitura antecipou, portanto, a vacinação das pessoas com 48 anos para quatro pontos. O Maceió Shopping é um deles. Onde o neto está também, né, o estacionamento do Jaraguá, o estacionamento da Justiça Federal e o Shopping Pátio. Estamos aqui no Maceió Shopping, vamos dar uma voltinha nesse ponto de vacinação que nós estamos. A quantidade razoável de pessoas que estão aqui, nesse comecinho de noite, nessa terça-feira, quando começa a vacinação das pessoas com 48 anos. Então, atenção. A vacinação com 48 anos começou nesta terça-feira, começou hoje. E hoje, especialmente, acontece nesses quatro pontos, tá? Amanhã, a Prefeitura abre para os demais pontos para receber todo mundo. Então, tá aí todo mundo preparado, recebendo a vacina, o pessoal que trabalha para aplicar a dose, a dose da esperança, né, como a gente gosta de chamar, porque é de fato uma esperança. É a vacina que salva a vida da gente contra o coronavírus. E tá aí. Gente na fila, tem gente de certa idade mais adiante, tem gente jovem também aí recebendo. Todo mundo atrás da vacina contra o coronavírus. Esse bendito vírus aí que tem assustado tanto, matado também tanta gente pelo mundo afora. Será que a gente consegue conversar aqui com alguém, pro lado de cá, que vai receber... Olha aqui, esse senhor vai receber a vacina. Será que eu troco uma palavrinha com ele? Será que ele conversa com a gente? Vamos ver aqui, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, amigo? Tudo bem. A gente tá ao vivo aqui na TV Parussara, no Cidade Alerta. Vai receber a dose, é a primeira, qual que é? É a primeira, que a empresa mandou. De quantos anos? 48. Olha aí, então, portanto, começando, qual o nome do senhor? José Firmino da Silva Filho. O senhor José Firmino da Silva Filho, 48 anos, fazendo parte, então, da vacinação que começa hoje para as pessoas com 48 anos de idade. Será que a gente consegue acompanhar? Olha aí. A Miriam, que é a enfermeira que tá aqui, vai aplicar a vacina, preparando o braço do seu Firmino, vai aplicar a dose aí, a primeira dose contra o coronavírus no seu Firmino. 48 anos de idade. Terça-feira, 22 de junho, um dia importante na vida do senhor. Um dia importante, né, pro senhor? É, muito importante, né? Porque a nossa vida tá em jogo, né? Se a gente não se vacinar, corre o risco de perder a nossa vida, como muitos têm perdido. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e pra todos também que estão aqui. Com certeza, seu Firmino, muito obrigado. É isso, Edson. Então, portanto, hoje, em quatro pontos de vacinação, pessoas com 48 anos de idade. Amanhã já abre pra todo mundo, tá? E atenção, sempre traga o seu documento de identificação e também o comprovante de residência. Se não, não recebe a vacina. Edson. Legal ver o semblante, né? O alívio, na verdade, né, Alan? Essas pessoas que estão tendo essa oportunidade de tomar a primeira dose. Muitas pessoas já tomando a segunda dose. Que é importante frisar, né? A imunização começa com a primeira dose, mas só é concluída, só é completada de fato. Você só tem toda a eficácia da vacina ao tomar as duas doses. Então, assim, como seu Firmino já tomou a primeira, muitas pessoas já tomaram a primeira e já estão na hora de tomar a segunda. E é importante também procurar os pontos de vacinação pra tomar essa segunda dose. Pra aí sim, depois de cerca de 15 a 20 dias, estar de fato totalmente imunizado com aquela vacina exatamente que você tomou. Não é isso, Alan? Perfeito, Edson. A vacinação, o ciclo da vacinação, ela é composta pelas duas doses. Então, não adianta tomar a primeira. Ah, tomei a primeira, tá ok. Não, tem que tomar a primeira dose, respeitar o prazo. Que a Coronavac, por exemplo, tem aí um prazo de 14 a 15 dias entre a primeira e a segunda dose. A AstraZeneca já é um tempo maior. Uma média de dois meses e meio a três meses. Então, tem que prestar atenção naquele cartão que você recebe. O cartãozinho que você recebe na hora que vai se vacinar. Então, no cartãozinho tem lá mostrando qual é a data da segunda dose que você tem que tomar. Então, se você já recebeu a primeira, ainda não tomou a segunda, pega lá o teu cartão agora e vê qual é a data que está marcada a essa tua segunda dose. Que é exatamente pra você não perder esse prazo. Então, é importante até eu passar uma outra informação aqui. A vacinação com a segunda dose da AstraZeneca está acontecendo nos oito pontos fixos que a prefeitura montou. Que são os dois shoppings que a gente já anunciou. Também os pontos do drive-thru. O Papódromo. Tem também o terminal do Osman Loureiro e a Praça Padre Cícero. Então, nesses oito pontos acontece a vacinação da segunda dose da AstraZeneca. Já a segunda dose da Coronavac acontece somente no pátio shopping. Edson. E aí E aí